Olá, senhores pais e responsáveis, eu sou a professora Keren da Aprenda Brasil e hoje a aula de ciências das crianças será sobre camuflagem e adaptações. Então, as crianças irão aprender um pouquinho sobre como os animais se camuflam e por que eles se camuflam na natureza e por que eles também fazem o mimetismo. É basicamente que as crianças precisam compreender que a camuflagem e o mimetismo são estratégias que os animais utilizam para caça ou para sobrevivência, ou para não ser a caça, vamos dizer assim. É uma estratégia de sobrevivência. O que precisa ficar muito claro para as crianças é que a camuflagem, os animais utilizam essa estratégia, eles procuram um ambiente, na verdade, que tenha as características parecidas com as deles para conseguir sobreviver naquele ambiente. Por exemplo, para poder se esconder, se camuflar, para caçar ou para não ser uma presa. Por exemplo, o animalzinho, ele acaba imitando outro animal mais poderoso, mais venenoso do que ele, que tem as características físicas parecidas com as dele já. Ele acaba imitando esses animais mais poderosos para sobreviver, ou seja, porque daí o seu predador não vai se aproximar dele. Então, é basicamente isso que as crianças precisam compreender nessa aula. Eu vou enviar para vocês o anexo com a folhinha de uma atividade que eles vão fazer, um animalzinho, essa atividade que eu vou mostrar aqui para vocês. Eles terão que pintar este animal e construir um ambiente para esse animal, mas de forma que esse animal fique camuflado nessa folha. Pode utilizar a estratégia que quiser, pode inventar a vontade, usar a criatividade. Pode colar folhas nessa atividade, pode colar areia, pode desenhar, pode pintar, como vocês acharem melhor, tá? Então, essa é a atividade que eles vão trabalhar agora, no livro de ciências, lembrando que é o volume 2, tá? Essas atividades, elas são pensadas para que vocês consigam trabalhar com eles de uma forma mais lúdica, que seja algo prazeroso, tanto para vocês, quanto para eles. É importante sempre lembrar isso. É também importante que sempre que possível, que vocês verem a oportunidade de relembrar, de retomar esses assuntos, os quais nós trabalhamos aqui com eles, no dia a dia, é muito importante. Por exemplo, se você mora numa casa, um exemplo dessa aula, em específico, mora numa casa, vai no quintalzinho, né? Dá uma olhada lá e verifica com eles se tem algum ser vivo, algum animalzinho lá que está camuflado. Então, sempre que tiver oportunidade, tenta resgatar essas questões com eles, é bem importante fazer essa relação, estabelecer essa relação, para eles perceberem que aquilo que eles aprendem na escola também pode ser útil fora dela. Isso é bem importante, tá gente? Agradeço a paciência e a compreensão de vocês, espero ter ajudado de alguma forma. Bom trabalho e até a próxima! Agradeço a paciência e a paciência e a paciência e a paciência e a paciência.